E casos de violência contra a mulher tem chamado muita atenção na região. Todas as semanas eu trago histórias de feminicídio, homens que não aceitam o fim do relacionamento, brigas que terminam em morte. O detalhe é o seguinte, pessoal, o número de solicitações de medidas protetivas em Rio Preto aumentou 25% esse ano em relação ao ano passado, viu? São mulheres que estão com medo da violência doméstica e que tentam a todo custo evitar entrar para as estatísticas de feminicídio aqui no estado de São Paulo. Mas, apesar disso, muitas delas ainda desconhecem a importância dessa proteção. Medo, perseguição, angústia, uma sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. E a gota d'água foi quando eu cheguei na minha casa e eu não tinha condição de descer do carro para entrar na minha própria casa. E aí eu senti muito medo nesse dia, medo de que algo pior pudesse acontecer, porque realmente eu não conseguia entrar dentro da minha própria casa. Circunstâncias que fazem parte do cotidiano de mulheres vítimas de violência doméstica, seja ela física ou emocional. Essa mulher, que não quer ser identificada, terminou um relacionamento de um ano e viu a vida virar um verdadeiro pesadelo. Ele me ameaçava, enviava mensagens de e-mail, mensagem por todas as redes sociais, me xingando, falando coisas bastante pesadas. Foi quando, no auge das perseguições, decidiu vencer a vergonha. Ela foi até a delegacia da mulher pedir uma medida protetiva, que foi estendida para toda a família. Eu me senti muito acolhida na delegacia, bastante acolhida, tanto por ela quanto pela delegada. Tive uma crise de choro lá, porque me senti constrangida, mesmo sendo a vítima. E elas me acolheram, me tranquilizaram e eu saí de lá bastante calma. Como o próprio nome já diz, a medida protetiva tem como objetivo garantir a segurança dessas mulheres. Em Rio Preto, o número de pedidos registrou um aumento em relação ao ano passado. Até agora, foram registradas 576 medidas protetivas aqui na delegacia da mulher. Número 25% maior do que no mesmo período do ano passado. Nos seis primeiros meses de 2018, foram aproximadamente 460 solicitações, somando 921 em todo o ano. De acordo com a delegada, isso revela que as mulheres estão mais conscientes de seus direitos. Isso é um bom sinal, porque os conflitos existem, mas ainda há uma resistência. A gente acredita na subnotificação. Então, quando a gente vê esse aumento, fala, nossa, a violência está aumentando. Não, está aumentando o número de notificação. Direitos que são essenciais para que, em caso de necessidade, outros mecanismos também possam ser utilizados. Como o aplicativo SOS Mulher, lançado esse ano e que permite que as mulheres, com medida protetiva, acionem diretamente a polícia militar. Por conta de a gente já saber o local que ela está e que é uma situação de perigo, não passa na triagem do 190, não vai cadastrar o local, o nome da mulher. Porque já vem pelo aplicativo todos os dados. Então, a viatura já vai de imediato, reduz muito o tempo a resposta da viatura chegar até o local. Tem que denunciar e denunciar com certeza. Quem é de Rio Preto, a Delegacia da Mulher funciona de segunda a sexta, abre às oito da manhã e vai até às seis horas da noite. Aos fins de semana, a recomendação é a seguinte, mulheres que precisarem de atendimento, que se dirigam até a central de flagrantes. E as mulheres de outras cidades da região, procurem a delegacia e denunciem, caso estejam sendo vítimas de qualquer tipo de ameaça ou então de agressão. Seja ela física, seja ela verbal, tem que denunciar sim para evitar o aumento das estatísticas quando o assunto é a violência doméstica.